e olha só meus amigos que assistem os vídeos do Chico Web muito obrigado estou aqui mais um vídeo na casa da família Mororó já para cá já deu uma chuva bem grande né Mororó é frio, chuva boa e Mororó? 2 horas começou a chover assim, obrigado, choveu bem, choveu bem né ainda agora eu conversei com a dona Vanusa também, conversei com a dona Vanusa? como é que ela está dona Vanusa? tá boa, graças a Deus, tá bem? o que é que ela conta de bom para você? é a nossa amiga dona Vanusa de Ribeirão Preto São Paulo Mororó agora por Mororó tudo é novidade, conversar com o WhatsApp, as meninas ensinaram você alguma coisa do WhatsApp ou você aprendeu sozinho? aprendeu sozinho quase, sozinho né? você não achou muita dificuldade né? assim no começo eu achei, mas aí passou de uns três dias e prontos, é ligado, vamos aqui é ligeiro a gente aprende, é ligeiro a gente aprende né? é isso aí, e vamos para cá conversar com a nossa amiga Tonho que eu quero aqui repassar Tonho esse daqui é os remédios viu Tonho ó, vê os remédios, uma sacolada de remédios viu? eu quero dizer para nossas amigas que esses remédios é, tá tudo, é, tem as receitas, eu levei os exames, passei, é, ele lá e faça roupa, pega o exames lá dentro do carro, tá aqui com a sacola branca viu? aí a receita que o médico passou, aqui está a receita viu? aqui nas caixas Tonho, lembrando que aqui na caixa tem tudo dizendo como é que é para tomar viu? esse daqui ó, é um por dia viu? é um por dia, esse daqui Tonho, é uma dose única, esse aqui você pode até tomar logo viu? logo assim, depois da janta entendeu? tá bom depois da janta você já pode tomar logo ele? uma dose única, lembrando que esse daqui ó, tem uma, tirei, tem uma caixa que está anotada aí, é para não fazer errado viu? Larissa, tudo bem Larissa, você acompanha direitinho é isso aí, então esses remédios, você lembra quanto a Dona Vanusa mandou para comprar seus exames, você lembra? não tô lembrada não a nossa amiga Dona Vanusa de Ribeirão Preto, ela mandou 150 reais viu? dizer que o exame, a gente até já mostrou, foi 110 reais lá os exames, então sobrou 40 reais dizer que todo esse remédio aqui só, custou 35 reais, só todos esses remédios aqui viu? então, sobrou 5 reais do dinheiro da nossa amiga Dona Vanusa que mandou, então obrigado Tia Vanusa de Ribeirão Preto de São Paulo, muito obrigada muito obrigado, aqui está o exame, esses exame você pode guardar tudo direitinho de novo viu? você guarda eles, vai guardar aqui, isso aí não faz mal a gente deixar com eles guardados não faz mal viu? esse remédio lá, esse aí tem uma vitamina viu? tem um que você já pode tomar hoje viu? tá bom deixa que você pega um... qual é que você vai tomar hoje? qual é? é esse exatamente aí tem uma vitamina para depois você tomar tudo, depois tudo certinho do jeito que está marcado na caixa viu? então eu preferi que a mulher marcasse uma caixa que é para não tomar errado viu? tá bom e dizer que a nossa amiga Dona Vanusa, o dinheiro deu para fazer tudo, deu para fazer os exames, deu para comprar os remédios dizer muito obrigado né? obrigado nossa amiga Dona Vanusa, muito obrigado a nossa amiga Dona Vanusa, muito obrigado, eu quero dar um recado aqui que é para a família Mororó aqui é da nossa amiga, é a nossa amiga Rosa Adelina, Rosa Adelina, ela é de Presidente Prudente é vizinha da nossa amiga Dona Rosange que ela falou viu? tá bom a nossa amiga Rosa Adelina, deu 50 reais, então eu vou aqui entregar para o nosso amigo Mororó que ele, que é o cabeça da casa né? é para a família Mororó, então entregando para o Mororó é a nossa amiga Rosa Adelina Rosa Adelina, Deus lhe dê tudo de bom, saúde pai, por sua felicidade, muitos anos de vida a todos é vizinha da nossa amiga, é vizinha da dona, vizinha da dona, não é meu Deus, da dona menina Rosange vizinha da dona Rosange, é? vizinha da dona Rosange, é, vizinha da dona Rosange, é é, é muito obrigado também a dona Rosange, entendeu? deu tudo de bom, ontem foi o senhor de ressalto, aí nós, a menina nós cantamos parabéns para ela foi, daqui a distância né? foi, ela teve bolo lá, teve bolo? não teve bolo, ela só completou ano mesmo sem, e só mesmo não teve comemoração né? é isso aí aqui eu quero dar um recado que vem da nossa amiga, é a nossa amiga Maltilde a nossa amiga Maltilde, ela mandou, ela é de Minas Gerais, a nossa amiga Maltilde de a nossa amiga Maltilde de Mariana, Minas Gerais, ela mandou para a nossa amiga Tonha comprar de presente, 50 reais, aqui Tonha tá bom tá bom? é, obrigado dona Maltilde né? que deu saúde, paz e muitos anos de vida, muito obrigada ela disse ó, a Tonha completou ano, eu não mandei o presente dela, então tá entregue, tá registrado viu? nossa amiga dona Maltilde, obrigado cuidado que você colocou o dinheiro tudo junto aí, você viu que você colocou tudo junto? o dinheiro? aí você vai, coloca a sacola no lugar e esquece do dinheiro que tá dentro da sacola é é tá bem? não então você tá bem? tô bem eu tô vendo assim, você é um pouco triste? tô bem tá bem? almoçou hoje? almocei tá conseguindo comer? tô então esse aí tem uma vitamina que eu já falei, não pode esquecer de tomar vitamina viu? que é para melhorar viu? Larissa sempre fica lembrando viu? tá bem? tá bom? tá bom ó o Maroró ali, o Maroró ali tá caçando ali, é é nome das nossas amigas né? é ah eu quero dar um abraço para a menina, para agora não esqueci o nome dela, Elane, ela mora em Imperatriz Maranhão né? é? é nossa amiga Elane dá uma louca a ela nossa amiga Elane Elane desde já já quero agradecer a cada um dos nossos amigos e amigas que nos assistem né? essas pessoas que que está aqui fazendo a diferença junto com a gente viu Larissa? e agradecer a tia Berenice da Bahia e agradecer a tia Solano da Inglaterra e agradecer a Solano do Paraná que deu o Xoste né? e agradecer a todos que assistem nós agradecemos Francisca Isabela, você quer falar alguma coisa Francisca Isabela? agora recentemente as nossas amigas que nos assistem elas estão achando a Francisca Isabela muito calada entendeu? nos vídeos, tinha uns vídeos aí mais anterior que ela falava mais e agora ela tá mais calada ela não tá calada não tá Dominga? tá ela tá um pouco calada né? tá a Francisca Isabela né? uhum o que que tá acontecendo com ela será? não sei ela tá assim um pouco calada né? é é é manda ela falar, manda dizer um alô, manda manda ela dizer alô manda ela dizer alô para nossos amigos manda ela dizer alô para nossos amigos viu Francisca Isabela, a Dominga tá mandando você dizer alô né Dominga? ela tá tímida né? pra que essa timidez né? é é não precisa essa timidez né Dominga? é você quer mandar alô também? quer? manda alô para nossas amigas Pani manda alô para nossas amigas é é é é isso aí, é bom demais diga é bom demais, diga é bom demais é, é bom demais ela tem um ditado, é bom demais é eu vou ir e dar um abraço para a tia Marisol, sorridente e a minha irmã Antônia pois é, e agradecer a Tia Jamã em Itacabaya também que levou nosso passeio né, do piquenique a hora agradecer também agradecemos né dizer que agora a cachoeira tá cheia viu tá cheia passando por cima de tudo é verdade aquela parceira lá tá sacudindo agora mesmo que nós não passemos em cima que ela tá sacudindo viu com esse cara nós caímos pois é vocês estão com vontade de passear na beira do rio, passear, fazer um piquenique, vocês gostaram do piquenique? nós gostamos aquele foi o primeiro piquenique que vocês participaram? sim foi foi o primeiro, vocês nunca tinham um piquenique né? não assim na beira do rio, pescar não, pescar até mesmo mas que bom que vocês gostaram, pra gente também é um prazer dizer que vocês... pois é nós somos só as pontes viu as pontes do bem fazer o bem se olhar quem é bom demais Larissa e você, quer mandar alô pra nossas amigas? é, vou mandar um abraço pra Dona Marta a nossa amiga Dona Marta Dona Marta é quem sei, de onde é a nossa amiga Dona Marta? não tô lembrado não de ela moral, você tá racaçando o que ali? racaçando mas não achei não, ela já tinha pagado quem é? né? é, eu lembro um alô de mim, pra seu o Toninho do Anorvira do Anorvira do Anorvira de Minas Gerais é né Deus dê tudo bom pra ele pra os pais pra os que vocês estão aqui eu também eu também eu tava lembrando nos vídeos eu quero agradecer o bolinho o bolinho o bolinho a nossa amiga Dona Jo do Rio de Janeiro o bolinho o bolinho e a minha tia Lourinha no Calculé Bahia né? olha isso mesmo A tia Antônia De Minas Gerais, Montes Claro E a sua filha Ana Cláudia Ana Cláudia E a nossa amiga Antônia lembrou Do nosso amigo Bola É o nosso amigo Bola de Calculé Calculé, Bahia Veio visitar vocês Vocês gostaram da visita? Sim, nós gostamos Um abraço aí, Bolinha Tudo bom para você e sua esposa Agradecer a tia Rosão A minha mãe já está bem, não vou esquecer dela já mais Eu quero dizer Chico, é porque está morrendo De saudade da tia Rosânia É? É, estamos morrendo de saudade dela Quero que ela volte de novo Aqui para o Piauí Tem até gente perguntando Para mim se ela já está por aqui A nossa amiga Rosânia não está por aqui ainda Tem previsão É, previsão de rim Pois é Mandar uma louva para a dona Rosânia também Eu dei tudo de bom para ela Salve do pai Que eu tenho felicidade E para aquela de Daquele dia que eu falei De ela morar onde? A Laís? Isso Ela mora onde? E eu me esqueci São Paulo Não Minas Gerais Maranhão É Goiânia Mas só tem um sobrenome lá Do outro negócio Lá que ela mora Na cidade, né? Ela mora em Goiânia Mas tem a cidade, né? Olha, ela mora em Goiás Mas tem a cidade de Goiás Eu apaguei Por que que você apagou? Eu não lembro de tudo Não pode apagar o contato da nossa Tem que mandar um alô para ela Você apagou as mensagens dela, ok? É E também, Chico, eu quero agradecer Matias, Rosilene Evangelista, BH Oh, nossa amiga Rosilene Exatamente É de BH, Minas Gerais Quem me cobrou também foi a dona Dona Toninha de Minas Gerais também Ela me cobrou Eu não mandei nem um alô para ela Eu estou mandando ela E ela dizendo que ficou Não estou até a vontade Só para me suco de goiaba Diga, rapaz, aqui tem demais Ainda tem suco de goiaba? Olha, rapaz Está esperando ali Está esperando suco de goiaba Tem aí Até suqueira aqui é de suco Já, já Toma uma copada de suco aí Já, já, viu? E mandar um abraço para a vó Madá Da Bahia Eita É bom demais E dar um abraço para o seu genival De Rondônia Pois é Que não assiste nós Pois é Capital Na realidade, a gente quer mandar um abraço Para cada um dos nossos amigos Que está nos assistindo nesse momento A todos, né? As pessoas que torcem tanto pela gente A gente jamais pode esquecer Nem um minuto dessas pessoas, né? As pessoas que Que estão aqui nesse trabalho junto com a gente Porque gostam de ver a felicidade do próximo Aí eu quero dar um alô para a Ana Rívia A Ana Rita e o Orlando que nos assiste Que são do Maranhão Ana Rita e o nosso amigo Orlando, né? É Obrigado, obrigado Então a gente quer agradecer mais uma vez A nossa amiga que mandaram Que é a Petônia O presente Que você comprou o presente Como é o nome da nossa amiga aí Que mandou para você comprar o presente? O nome da nossa amiga É É Marta A nossa amiga Nossa amiga Marta de Mariana Minas Gerais Exatamente Ela mandou É Chico Eu quero mandar para a Tônia Comprar um presente Dizer que as meninas Que estão se preparando Agora vocês estão de Vão entrar em prova, é? É no dia 28 Da terça-feira Aí depois dessas provas Que a gente vai levar vocês Para comprar os presentes É, passeio Tudo bem? Tudo Passear Comprar presente Dizer que agora no dia 28 A nossa amiga de domingo Tem a consulta dela Que é às 18 horas Viu Maroró Aí nós vamos ter que combinar Como é que nós vamos fazer Para chegar até lá Viu? Que são as 18 horas da tarde É uma hora bem Desconveniente Bem desconveniente Aqui para vocês Que moram bem distante Mora bem distante Mas a gente vai dar um jeito Viu? Porque lá das 18 horas Talvez vai ficar lá até Porque a consulta Tipo assim Do psiquiatra Sempre é uma hora de consulta Viu? Vai ter uns sete E também Quero dar um abraço Para a tia Antônia Galdeza Que é mãe do meu primo Francis Emanuel Está no Mato Grosso A tia Antônia Dá um abraço para ela O Maroró agora Que está incentivando As meninas A mandar abraço Primeiro o Maroró Ficar ali no cantinho dele Agora depois do telefone O Maroró está incentivando A menina mandar abraço Porque ele foi ter o conhecimento Que tem tanta pessoa boa nesse mundo Não é Maroró? Sim Muita gente boa O coração é bom Depois do Maroró Ter conhecimento Ele vai Que Deus Que Deus manda Para a vida Na pessoa Exatamente Obrigado por tudo Muito obrigado É aquele negócio Eu já falei no vídeo E falo mais outra vez Nós estamos sem dinheiro Para colocar as portas Do quarto da menina Foram compradas As portas Mas nós estamos sem dinheiro Para colocar essas portas Que talvez o cara Vai cobrar duas diárias De serviço Mas vai dar tudo certo Dizer que talvez O cara vai cobrar duas diárias De serviço Para colocar essas portas Porque tem que montar Tem que chumbar Não dá certo fazer tudo num dia Tem que ter o segundo dia Mas vai dar tudo certo A gente fica na torcida aqui Que vai dar tudo certo Meninas Vocês estão agoniados Por as portas Estão não? Com calma A gente vai Aos poucos Com calma vai dar certo Então seria A dirda que estamos Que eu fui somar A dirda daria Uns 250 reais A dirda que está tendo Normalmente Para pagar lá O cimento E também Pagar as duas diárias Do rapaz Para trabalhar Certinho? Certo Pois Meu muito obrigado Por você estar nos assistindo Obrigado por você Compartilhar nossos vídeos E dizer para nossas amigas Se não for inscrito no canal Que se inscreva Vem estar junto com a gente Na Corrente do Bem Obrigado a todos Obrigado a todos É verdade né Tânia? É verdade Todo dia bom para todos Agradecemos Muito obrigada a todos Dominga Você quer falar alguma coisa? Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada a todos Muito obrigada a todos Francisco e Isabela Obrigado a todos A Francisco e Isabela Está gripada Está gripadinha Tem que ver como é que Como é que está A questão de alimentação Entendeu? E mais também nós estamos Porque ela está forte Está muito forte a gripe Nós estamos em um período Também tem muita gente Gripado Viu? Evitar coisas geladas Viu? Evitar Viu Francisco e Isabela Não, aqui está Nessa família Estão quase tudo gripado Também É normal É não Na região tem muita Mas eu aconselho Tomar mais chá Viu? Chazinho quentinho É um chazinho No finalzinho da tarde É muito ótimo Porque ela está bastante gripada No início de uma gripe É terrível Dá dor de cabeça Meu Deus Obrigado por vocês Estarem nos assistindo E até o próximo vídeo Tchau meninas Tchau Tchau domingas Ei domingas Tchau tchau Obrigado Tchau 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 Tchau